Você sabe o que são transtornos do neurodesenvolvimento? De acordo com o Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, revisado e publicado em 2013, o DSM-5, transtornos do neurodesenvolvimento são um grupo de condições que se manifestam no início do período do desenvolvimento. Tem como características os déficits no desenvolvimento que acarretam prejuízos ou no funcionamento pessoal, no social, no acadêmico ou mesmo no profissional. Entram na categoria de transtornos do neurodesenvolvimento o transtorno do espectro autista, TEA, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, deficiência intelectual, atraso global do desenvolvimento, transtornos motores do neurodesenvolvimento e transtornos específicos da aprendizagem. O DSM-5 traz um conjunto de critérios clínicos para o diagnóstico, mas é bom lembrar que mesmo com um diagnóstico, por exemplo, de autismo, uma pessoa não é igual à outra, não tem as mesmas necessidades terapêuticas do que outra, nem as mesmas necessidades nutricionais. O mesmo vai acontecer no TDAH, na síndrome de Down e assim por diante. Na área de nutrição, os exames nutrigenéticos estão abrindo portas para intervenções cada vez mais personalizadas. Em setembro, começa o curso de genômica nutricional aplicada aos transtornos do neurodesenvolvimento e todos os estudantes e profissionais de saúde estão convidados. Para saber mais, entre em ativa21.com.br.